Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo anunciou a liberação de dinheiro para modernizar os presídios do país. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. O repórter Paulo La Sálvia traz os detalhes para a gente. Oi, Paulo, boa noite para você. Oi, Malu, boa noite. O repasso que vai ser feito aos fundos penitenciários estaduais é de R$ 1,2 bilhão. O valor vai ser dividido de forma igual entre 24 estados e o Distrito Federal. Só ficam de fora do rateio Bahia e Ceará porque não possuem fundos penitenciários estaduais. A meta é modernizar e aperfeiçoar o sistema que conta atualmente com 622 mil presidiários no país. Vamos acompanhar agora um trecho do pronunciamento do porta-voz da presidência, Alexandre Parola. Nesta primeira liberação dos recursos do FUNPEN, 799 milhões serão destinados à construção de penitenciárias nos estados, garantindo a abertura das vagas necessárias para a diminuição da superlotação com aprimoramento da infraestrutura e maior racionalização e modernização do sistema penal. Foram igualmente liberados R$ 321 milhões destinados à promoção da cidadania, de alternativas penais, de controle social e de qualificação em serviços penais. Nesta categoria, contempla-se ainda a aquisição de novos equipamentos, como, por exemplo, os scanners que substituirão as revistas físicas das pessoas que visitam os presos. Além disso, será possível a aquisição de veículos, equipamentos de segurança para os agentes penitenciários e o aperfeiçoamento do sistema de rádio comunicação. O porta-voz da presidência, Alexandre Parola, também confirmou que o presidente Michel Temer vai sancionar, nesta quarta-feira, o projeto de lei de renegociação da dívida dos estados com a União. O presidente vai vetar a segunda parte do projeto, que prevê o programa de recuperação fiscal e abrange os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que ficariam três anos sem pagar parcelas da dívida junto à União. Essa parte do projeto vai ser vetada porque, na semana passada, na Câmara dos Deputados, ao ser aprovado, foram retiradas as contrapartidas dos estados, como, por exemplo, promover mudanças nos sistemas previdenciários estaduais, isso para ajudar o ajuste fiscal que está sendo promovido pelo país. Já a primeira parte do projeto de renegociação da dívida dos estados com a União vai ser sancionado pelo presidente Michel Temer. Isso porque, segundo o porta-voz, o próprio presidente Michel Temer se envolveu diretamente na renegociação da dívida dos estados com a União e esses estados, todos eles, incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, já estão se beneficiando, desfrutando dessa renegociação, como, por exemplo, não tendo de pagar parcelas da dívida junto à União entre julho e dezembro deste ano. Eles só voltam a pagar as parcelas em janeiro, no próximo mês, e ainda de forma parcial. O valor integral, o valor cheio de 100%, só volta a ser pago por todos os estados em julho de 2018. A renegociação da dívida dos estados com a União também alongou o pagamento dessa dívida por 20 anos. Eu volto com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. E os Correios vão começar a fazer o transporte e entrega de remédios e outros produtos do Sistema Único de Saúde. O SUS, o contrato entre o Ministério da Saúde e a empresa, foi assinado hoje. A medida deve reduzir o custo e melhorar a entrega dos medicamentos e insumos de saúde no país. O novo serviço começa a funcionar em fevereiro de 2017. E um contrato emergencial foi feito para que a empresa que atualmente distribui os produtos, faça o serviço por mais dois meses, até que os Correios assumam a distribuição. E já está valendo o desconto para pagamento à vista com dinheiro. O governo federal autorizou a mudança. A ideia é estimular a competição entre os diversos meios de pagamento. Chorar um descontinho na compra à vista é uma prática comum entre os brasileiros. Porque aí você ganha muito mais. Se eu tenho dinheiro, eu pago à vista. Dá uma choradinha para ver se sai alguma lágrima, mas eu pago à vista. Nessa loja, por exemplo, a maioria dos clientes que pagam em dinheiro pedem uma redução no preço. Principalmente naquelas vendas maiores, vendas grandes, que a gente faz e tudo. Em uma caixaria, sempre pede desconto. Às vezes a gente acaba cedendo um descontinho, às vezes não tem como. Mas a gente sempre tenta agradar o cliente. Agora o governo resolveu regularizar a prática. Os lojistas podem cobrar preços diferentes de acordo com a forma de pagamento, dando desconto para quem pagar em dinheiro. Com isso, o Ministério da Fazenda espera aumentar a competição e forçar as operadoras de cartão de crédito a oferecer condições melhores aos consumidores, baixando a taxa de juros. O assunto é polêmico. Órgãos de defesa do consumidor acham que a medida é negativa, pois discrimina os compradores que não podem fazer o pagamento à vista. Como a Alzair, que paga praticamente tudo com cartão de crédito. Mas em cartão são mesmo poucas coisas à vista em dinheiro. Este economista discorda e acha que a regulamentação é boa para o consumidor e também para os pequenos lojistas. Vai facilitar o funcionamento do comércio e tende parte desse custo que existia ser repassado para o consumidor com uma forma de redução de preço, especial para aqueles que pagam à vista em dinheiro e que, nesses casos, o comerciante não tem custo nenhum na operação. E a partir do dia 2 de janeiro, a Carteira Nacional de Habilitação vai ter novas cores e itens de segurança. As mudanças são válidas para todo o país e foram determinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. A partir de janeiro, a Carteira Nacional de Habilitação ganha novo layout e fica mais segura. A tinta azul esverdeada da tarja superior, acima da foto de identificação do motorista, será trocada por tinta preta. A impressão continua em alto relevo e a tarja passa a ter o mapa do Estado responsável pela emissão do documento do lado direito. Outra mudança é que, no alto do lado esquerdo, sob o brasão da República, a imagem do mapa do Brasil passa a ser impressa com tinta especial de segurança, que também dificulta a falsificação. Todo o fundo do documento vai ficar mais amarelado e alguns elementos gráficos, como números, poderão ser conferidos com o uso de luz ultravioleta. Além disso, aparecem novos fios de microletras, que também servem para dificultar falsificações. Quem tem a CNH dentro da validade não precisa trocar antes do prazo. E os procedimentos para tirar ou renovar a habilitação também são os mesmos. E nós ficamos por aqui, voltamos às oito da noite com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E, tchau! E aí